Pesquisar e só comprar o que realmente for necessário. Essas são algumas dicas essenciais para os pais que querem economizar na lista de material escolar dos filhos. Um dos principais gastos das famílias nesse início de ano. Como tem, né? Tem gasto nesse início de ano. Vamos falar do material escolar. Balança a reportagem. A lista de materiais escolares para 2023 foi divulgada por algumas escolas no final do ano passado. E desde a data, pais e alunos já pesquisam os valores dos objetos. A ideia é garantir a compra com preços mais em conta. Foi o que fez a Larissa, mãe da Lavínia de 10 anos e da Lívia de 4 anos. Estou vindo aqui desde o dia 20 de dezembro para ver se eu encontrava antes do ano mudar. E aí eu já tinha visto que estava alto. Eu imaginei que quando virasse o ano ia piorar. Um lápis de cor, antigamente, a gente conseguia comprar de 10 reais. Esse aqui está 15 reais. Uma bolsinha eu conseguia comprar de 20, está 60. E fora as bolsas mochilete, que achava até 80 reais, está 210. Então, assim, está um absurdo. A gente fica sem saber o que fazer. E não tem outro jeito. Tem que comprar. O menino precisa estudar. Na casa da Tauana, as gêmeas Pilar e Pietra, de 11 anos, foram matriculadas em uma nova escola. A família foi em busca de economia com a compra dos itens diferentes para não confundir o que é de uma e da outra nessa temporada. Por ser gêmeas, o gosto é bastante diferente. Às vezes, uma que é a mesma que a outra, mas eu sempre opto em comprar coisas diferentes para também não confundir. Porque já é o mesmo uniforme, é a mesma turma. Então, eu procuro comprar um material diversificado, diferente. Uma cor para uma, outra cor para outra, para não ter a confusão. Se por acaso perder um, a outra fala, não, eu quero esse, eu quero aquele. Se pegou o meu, aí não tem isso. Já compro diferenciado para não ter confusão mais tarde. A Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares calcula um aumento de 15% a 30% em alguns itens da lista de materiais para 2023. E o caderno é um deles. Tivemos algumas pequenas variações, mas os cadernos foi o que mais apresentou um crescimento. Lápis, borracha, caneta, cola branca, mochilas, mochiletes, ainda estão com os preços meio congelados ainda em relação ao ano passado. A tradição, levada em conta, também é um bom negócio para aliviar o bolso. Na papelaria do seu José Inácio, o estoque foi reforçado para atender os clientes e amigos que vêm de longe, para fazer a lista, pois são 36 anos de tradição. A gente continua tendo aquela preferência que nós temos sempre da nossa clientela, que são amigos nossos, graças a Deus. A gente tem uma amizade muito grande aqui em Governador Aladar, então não podemos reclamar da vida. O pessoal já está buscando material, comprando material, está bom demais, graças a Deus. É movimento e economia, né? Mas os papais, que têm a responsabilidade de pagar essa lista, têm que economizar, sim, com certeza.